Mais um vídeo aqui do canal Só Autos e Utilitário, sejam todos muito bem-vindos. Se você é nova ou novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se gostar do conteúdo, já deixa seu like no vídeo e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá legal? No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o Chevrolet Prisma com preços a partir de R$ 12 mil. É isso mesmo, fique até o final desse vídeo que você vai saber qual que é o ano, qual que é o modelo e se está valendo a pena a compra desse carro, tá bom? E também me conta aqui nos comentários de qual cidade que você está assistindo aí os nossos vídeos, para a gente estar interagindo. E lógico, se você quiser, deixe sua sugestão, qual carro que você quer ver aqui no canal. Pode comentar quantas vezes você quiser, eu vou dar uma olhada aí nos comentários e aí quem sabe no próximo vídeo eu trago o carro que você comentou. Tá bom? Então é isso aí meus amigos, sem mais delongas, pode soltar a vinheta. Então é isso aí meus amigos, vamos começar aqui com a nossa primeira opção. Eu estou trazendo aí para vocês um Chevrolet Prisma na cor vermelha com para-choque na cor do veículo. Ele é a versão Joy, o motor é 1.4 MPFI, 8 válvulas, ele já é flex e 4 portas. Está localizado em Sombrio, em Santa Catarina. Ele tem aí 200 mil quilômetros rodados, ano e modelo 2006-2007. Final da placa dele é o número 9. O vendedor está aceitando troca e informa que o IPVA 2023 e o licenciamento já estão quitados, tá legal? Ele tem ar-condicionado, desembaçador traseiro e ar-quente. Ele está localizado na Automania Veículos. O pessoal da loja está informando que esse Prisma é a versão um pouco mais básica. Financia a sua entrada em até 60 vezes. Se você ficou interessado, o pessoal da loja está pedindo apenas R$17 mil nesse Chevrolet Prisma na cor vermelha, 4 portas do ano de 2006. Vamos para a nossa segunda opção. Trago aí para vocês um Chevrolet Prisma. Ele vem na cor prata, motor 1.4 MPFI. Ele é a versão Joy, já é flex, tá? 4 portas, localizada em Campinas, interior de São Paulo. Ano e modelo 2007. Ele conta aí com 191 mil quilômetros rodados. Final da placa número 8. O vendedor está aceitando troca e ele informa que esse carro aí está em ótimo estado. Pneus novos e esse carro aí está há 9 anos com o vendedor, tá? Ele não aceita troca, somente venda. Porém, esse Prisma aí, ele conta aí com alarme, ar-condicionado, desembaçador traseiro, vidros e travas elétricas. A Rosemary, lá de Campinas, está pedindo R$20 mil nesse Chevrolet Prisma na cor prata do ano de 2007. Ficou interessado? Lembrando, pessoal, eu vou deixar o contato aí dos vendedores no link da descrição desse vídeo, tá? Para ficar mais fácil aí para vocês. Clica no link, você vai ser direcionado automaticamente aí para a página e pode estar entrando em contato direto com o vendedor, tá legal? Agora sim, vamos para a nossa terceira opção. Ele é um Chevrolet Prisma, porém a versão Max, tá? Motor 1.4 MPFI, 8 válvulas, também flex e 4 portas, tá? Ele vem aí na cor preta, com para-choque também aí na cor do veículo. Ano 2007, modelo 2008. Ele tem aí 152 mil quilômetros rodados. O final da sua placa é 3 e PVA e licenciamento já estão pagos, tá bom? Ele conta aí com alarme, desembaçador traseiro, vidros e travas elétricas e também direção hidráulica. Ficou interessado? A Ariane aí de São Paulo está pedindo apenas R$18 mil nesse Chevrolet Prisma na cor preta do ano de 2007. Bora para mais uma opção. Trago para vocês um Chevrolet Prisma bonitão na cor vermelha, versão Max, motor 1.4 MPFI. Ele também é flex, 4 portas, localizado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Final da placa número 4, ano 2009, modelo 2010. Ele tem 120 mil quilômetros rodados e PVA 2023 já está pago. E esse Prisma aí também já está licenciado, tá legal? Ele tem alguns opcionais como alarme, ar quente, ar-condicionado, rádio, vidros e travas elétricas e também direção hidráulica. Ficou interessado nesse Prisma? O valor dele está saindo por apenas R$20 mil, tá? Está muito bonito, ele está bom de pintura, bom de funilaria e os pneus estão zero, tá? Link do contato direto do vendedor na descrição desse vídeo. Próxima opção, estou trazendo aí um Chevrolet Prisma, motor 1.0 VHC. Ele é a versão Joy 8 válvulas flex. Está localizado em Santo André, ano e modelo 2010. Ele é 4 portas, tem 181 mil quilômetros rodados. O final da placa dele é o número 8, ele vem aí na cor preta e o vendedor está aceitando troca, tá legal? Na descrição o vendedor está informando que esse Prisma é a versão mais básica, tá? E o Maxwell aí de Santo André está pedindo apenas R$19 mil nesse Chevrolet Prisma do ano de 2010 na cor preta. Agora sim, vamos para a nossa última opção. É um Chevrolet Prisma localizado em Salvador, Bahia. O ano dele é 2010. Ele é motor 1.0 Flex versão Joy 4 portas. Ele tem aí 70 mil quilômetros rodados. Motor 1.0, direção hidráulica. Ele vem na cor prata. Ele tem alarme, sensor de ré, ar-condicionado, direção hidráulica e airbag. Ficou interessado? Você que é de Salvador, o preço desse Prisma está saindo por apenas R$12 mil, tá? É isso mesmo. Ficou interessado? Eu vou deixar o contato direto do vendedor. Ele deixou o número do WhatsApp dele aqui, tá? Eu estou pegando esse Prisma aqui no site da OLX. Então, entre em contato aí com o vendedor. Ele está disposto também à negociação, tá bom? Então, é isso aí, meus amigos. Essas foram todas as opções do Chevrolet Prisma no vídeo de hoje. Se você gostou dos anúncios, gostou do nosso conteúdo de hoje, já deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se inscrever é de graça. Você não paga nada. E me ajuda a levar esse conteúdo a atingir mais pessoas, tá legal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.